Boa noite, boa noite, só pra avisar que temos neném saindo, nós temos novidade Pocotó, 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 cavalinho, pocotó, nós temos novidades aqui no ateliê Eu perdi o meu molde do cavalinho que eu tinha e desenhei esse hoje, hoje eu desenhei essa fofura linda, maravilhosa O desenho e deu super certo, lindo, pocotó, ó, gente, olha aqui, ó, gente, é muito gostoso, um cavalinho Eu vou... eu vou colocar uma fotinha deles aqui pra vocês verem